Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Eu sou o Tony e esse é mais um episódio de Rollercoaster 3. É isso aí. Ô Tony, o que você está fazendo, bicho doido? Eu, hein? Não sei o que eu estava tentando fazer ali, não. O importante é que a gente pelo menos conseguiu terminar aqui de fazer a pista, Tony maluco. Beleza, vamos abrir aqui. Aqui na frente eu vou colocar um hamburgão aqui, ó. Vamos... Qual o botão que gira mesmo? É o Z. Aí! Já vamos colocar também umas... Se bem que iluminação nem precisa, né, velho? Fica escuro por tão pouco tempo nesse mapa, que eu acho que nem vale a pena. O que a gente pode fazer? Deixa eu ver. Uma coisa interessante seria colocar um mecânico aqui pra esse lado, né? Se não, fudeu! Beleza, vamos colocar aqui mais um mecânico. Quem quer ser mecânico aqui, me respondam aí. Tony, no paraquê aquático coloca golfinhos. Eu quero ver os golfinhos saírem da terra e cantar. Em Tanks Moral, The Fish. Ah, eu lembrei. O Spider-Man, ele queria... Não, eu contratei o maluco. Contratei outro segurança sem querer. Que droga. Eu vou deixar ele triste até ele se demitir. Eu não quero outro segurança. Cadê o mecânico? O mecânico, o mecânico... Aqui. Spider! O mecânico. Todo mundo sabe que a inspiração do Spider-Man foi sempre ser um grande mecânico. Beleza. E a gente precisa de um faxineiro ali também, né, cara? Wallace, eu quero... Eu acho que eu já tenho alguém com o seu nome, cara. Quer ver? Wallace, viu? Eu disse que tinha. Tem um mecânico já com o seu nome. Arocard. A gente tem um Arocard aqui, mano. Tony, você viu que o mapa do LoL em Summoners Rift vai atualizar? Sim, vi sim. Eu não vi a atualização ainda. Eu vi que saiu uma parada falando que ia atualizar. Mas eu ainda não vi como é que vai ficar, não, cara. Tony, tem um jogo bacaninha que saiu na Steam chamado Magica Wizard Wars. É... Tem alguma coisa a ver com o Magica original? Pô, é foda que quando chove a galera sai da fila, né, velho? Isso daí me quebra, mano. Vamos ver... 48 mil ganhamos, galera. Só esperar passar dois meses aí que acabou-se o que era doce. E a gente vai pro próximo parque, né? Eu não sei qual vai ser, mas a gente já vai zerar mais um parque aí. Braço Robótico teve que fazer uma parada de emergência. Acabei de colocar essa parada aqui. Já teve que fazer parada de emergência, velho. Vamos acelerar um pouco o tempo aqui pra gente já ir pro próximo parquezinho, mano. Mano, eu quero aumento. Não dá pra sustentar o look assim, cara. Muito pouco dinheiro. É... Construir... Construir uma Estrela da Morte com tão pouco dinheiro assim deve ser complicado mesmo, cara. Classificação do parque, 798. Caraca, a gente tá... Tá fodinha, mano. Tamo fodinha. Tamo fodinha. É... A gente precisa colocar aqui um... Deixa eu ver se tem alguém triste. Só o segurança. Vai ficar triste o resto da vida, meu filho. Vamos colocar mais um zelador aqui. E esse zelador vai ser o mano que vai cuidar... Desse lugar aqui. Vai trabalhar pra caralho, mano. Tony, posso colocar um link sobre o LOL? Pode sim, cara. Coloca aí. Daniel Silva. Jogo de simulação, Tony? Sim, senhor, cara. Roller Coaster Simulator. Na verdade, é o tipo de jogo que a galera no meu canal mais curte, né? Que é o... Roller Coaster. É, mas eu não vou ver o... O update agora não, tá? Cara, eu só vou ver depois que é acabar a live aí. Beleza. Já estamos em setembro. Montanha Elevante. Por meio segundo eu li Elefante. É, Reese Peanutbutt teve que fazer uma parada de emergência. Whatever, ninguém usa esse brinquedo mesmo. É, certo. Vamos nessa. Foi consertado. Demorou pra caramba pra ser consertado, pra eu falar a verdade. Pô, não é dois meses agora não. Ah, agora são três meses. Segurança 2 está pensando em se demitir. Ah, droga. Ah, não. Como eu posso impedir que isso aconteça? Beleza. Foda que nosso dinheiro não sobe de jeito nenhum nesse mapa, né, cara? Incrível isso. Incrível isso. Fazer um bicicleta velozes. Nossa, quinhentos e dez. Tipo, um trenzinho, uma parada. Excelente. Você é um verdadeiro magnata. Ah, moleque. Oi, povo. Tô de volta depois de uma longa viagem para o fim do mundo. Conheci lá uns parentes do Ender Dragon. What? Beleza. A gente conseguiu aí um novo projeto de montanha russa. Whatever. I don't care. Mas é isso aí. A gente venceu mais um cenário aí. Esse parque aqui eu gostei bastante dele, né? Esse cenário aqui foi bem interessante de trabalhar nele. Tá certo que a gente não explorou nem metade do que a gente podia. Mas vamos lá. Vamos para o próximo. Conseguimos aqui os objetivos todos do cenário. Vamos dar aquela salvada marota, né? Caso dê algum problema. E vamos voltar para a tela de carreira. Tony, constrói uma Estrela da Morte aí. Né? Gente, todo mundo pedindo Just Dance para o Tony. Está longe ainda para eu jogar Just Dance, Rache. 20 mil inscritos é para eu jogar jogo de terror. Just Dance eram 50 mil, amiguinhos. Você acha que eu esqueci? Lago das Vassouras. A CIA o designou... Véi, a CIA, mano. A CIA o designou para construir um parque experimental de alta tecnologia nos arredores de do antes ultra secreto Lago das Vassouras. What the fuck is um Lago das Vassouras, né? Você já provou que sabe lidar com o terror, mas não desaponte esses caras. Ou vai ter bons motivos para ficar aterrorizado. Para falar a verdade, a gente não provou que dá conta do terror, né? Porque era porcaria de um cenário chato pra caralho. Que ficava chovendo o tempo todo e a gente só conseguiu o primeiro nível lá. Mas vamos lá. Vamos para o próximo. Vamos lá. Lago das Vassouras, mano. Just dance, dance. É... Estou ali viajando, né? Valor mínimo do parque, 15 mil. A condição pode se atingir a qualquer momento. VIP, Clinton Buston. Ele quer tolerância de quebras alta. Sei lá, mano. Olha só, olha só. Ah, não. Por meio segundo eu fiquei animado, mano. O quê? Por que você ficou animado, Tony? Porque eu pensei que o parque era pra cá. E a gente ia ter tudo isso pra construir sem nenhuma obstrução. Mas eu estava, infelizmente, redondamente enganado. Que triste. Fiquei... Deprimi até agora, mano. Tem lojas aqui dentro, véi. Porra, é mó ruim de clicar na parada, véi. Caraca, que droga. Tem... Pesquisa atrações. Beleza. Dá pra gente controlar por aqui. Tá tudo aberto. Chapéus espaciais. Que louco. Ah, é só uma anteninha. Ah, que ruim. Vamos lá. Vamos começar a construir, então. Puta, esse cenário aqui parece que vai ser chato pra cacete, véi. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, é aqui. É aqui... Pá. Certo. Se a gente quiser, a gente pode comprar terreno pra cá. Pô, mas eu nem tô afim, mano. A gente tem empréstimo? Caraca, a gente tem oito mil de empréstimo. Olha, a gente pode colocar preço do ingresso, mano. Será que a gente pode colocar preço do ingresso e dos brinquedos? Aí vai ser irado. Aí dá pra conseguir um dinheirinho massa. Beleza, vamos lá. Vamos fazer a pista aqui. Na verdade, apaga. Qual é a certa? Na Ojasé, a de aço. Ahá! Beleza. Conseguimos entrar no chão. Entrar no chão. Chegar no chão. E aqui a gente pode começar a fazer nossos brinquedos. Eu tenho uma ideia. Eu vou fazer tipo assim. Tipo um miolo, tá ligado? Tipo assim, ó. E daqui a gente vai partir pra uns três, quatro brinquedos. Brinquedo radical. Navio de balanço reverso, mano. Deixa eu ver. Se brincar, dá pra gente fazer uma parada bem da hora aqui. E aproveitar bem o espaço, mano. Vamos pegar e colocar. Opa! A entrada aqui. A saída, claramente. Opa! Aqui. Tranquilo. Já vamos abrir o brinquedo aqui. E vamos dar play no game, né? Senão... Fica ruim. Poco louco! E aí, cara? Beleza? Então não se esquece de me contratar. Quero meu PS4. Beleza, aqui tem a pra sódia de alimentação. O que tá bem ruim, porque ficou meio longe. Vamos colocar numa velocidade um pouquinho maior aqui. E... Acho que rola da gente colocar outro brinquedo para cá. Aliás, né? A gente já contratou... Ou já... Já tá funcionando aqui. Ih, caraca! Pera aí que esse parque, pelo visto, vai ser escurinho. Luminário de caminho dourado. Colocar uma luminária aqui. Outra aqui. Colocar uma na fila também. Pra galera não ficar na fila no escuro. Contratamos o mecânico. Esse daqui vai pegar daqui pra cá. Que é, por enquanto, a única coisa que ele precisa. A gente vai fazer o mesmo com um... Fashimano. E aí, Fashimano? Você vai daqui pra cá também. E... A gente precisa de um segurança aqui. Né? Sempre o segurança é humano Oni King. E vamos lá. O Milton já chega causando, né, mano? Ai, ai. Vamos nessa. O Milton já chega causando, né, mano? Olha esse teceus falando que o... Que o parque não é escurinho. Ele é afrodescendente. Ai, mano. Esses caras me matam ainda um dia, velho. Quer dizer, espero que não, né? Mas... Tudo indica. Vamos colocar um zeladeiro aqui em cima também. Chega aí, mano. O zeladeiro. Você vai ter um trabalho mais escravo. Sinto muito. Alguém precisa sofrer, mano. Pois esse mecânico já vem chorando já, velho. Acabou de chegar no emprego, velho. Que isso? Tô, não sabe como é gastar 400 reais em um fone achando que o antigo tá estragado. Descobri que é a placa de som. Nossa, mano. Mecânico 1 está preguiçoso. Você tá de sacas noivas, né? Deu uma punida nele ali pra ele parar de ser preguiçoso. Tony, me põe de gerente. Não tem gerente, não, mano. Tem inspetor do parque. Serve. Se bem que colocar o Anakin como espetor do parque é problemático, né? Daqui a pouco ele tá construindo um exército e quer tomar a parada de mim aqui. Mas de boa. Lembrando, Tony, que esse parque é da Cia. Ou você faz ou eles vão fazer uma visita especial pra você na sua casa. Pois é. Parque da Cia, galera. A gente tá só lascado nessa parada, né? Falando nisso, que horas que esse maldito vem? Dia 3 de maio. A gente tem um mês aí, mais ou menos, pra esse maldito chegar. Bom, por enquanto a gente tá sussa. Sussa em La Montagna Russa. Beleza, tem dois... Tá dois dólares aqui e eu vou colocar... Eu vou colocar preço no ingresso também. Por enquanto a gente vai colocar um dólar pra entrar. Quando o parque estiver fazendo sucesso, a gente aumenta isso aí. Olha lá, o cara pensa que nem eu. Colocou um negócio de informação bem... Ah, não. Isso daqui não é o de informação. Ah, é sim. É sim. É que tava diferente. Nossa, olha só a parada, que estilosa. Quase uma rave a parada ali, né, velho? Vamos lá, eu tô pra construir um novo brinquedo tem dois dias já, né? A gente ainda não construiu. Vamos colocar esses discos. Já chegou o disco voador! Hum, na verdade a gente podia ter feito o mais próximo, cara. Pra economizar mais espaço ainda. Mas não fizemos, né? Beleza. Vamos colocar o chão de metade. Opa, opa. Aqui, novamente, a gente vai usar pra tentar colocar um brinquedo tipo aqui, assim. Beleza. Os itens de camiseta são baratos demais. Beleza. Ó, os caras querendo me ferrar, mano. Eu tô vendendo camiseta aqui, ó. Na verdade é aqui. Cadê? Camiseta. Pô, dois reais uma camisa, dois dólares. Pô, não dá pra editar assim, fica tenso. Vamos aumentar os 50 centavos disso aqui, então. Beleza. Aqui a gente vai colocar umas lampadinhas também, né, mano? Cadê? Lampadinha. Luminária de ouro. Colocar umas na fila aqui também. Beleza. Tranquilo. Tranquilidade. E vamos colocar aqui, ó. Um milkshake estelar. Pra galera tomar um milkshake e ficar saudável quando parar de girar. Ou vomitar. Mas daí já não é problema meu. Vamos colocar uns negocinhos pra galera sentar. Uns banques espacial aqui na frente, né? Você tá lá, vai tomar um milkshake, dá uma sentadinha, fica de boa. As camisetas a gente já tem, já tem, já tem, já tem tudo, mano. Racha, existe uma regra na natureza que diz, nunca deixa um animal que come carne com fome, você pode ser, você pode acabar sendo a única opção. Teseus filósofos. É bem por aí. A gente acabou de ganhar uma atração que se chama Rio Indolente, mano. Na verdade, eu nem sei se tem comida aqui em cima. Eu acho que não, né? Vamos colocar uma comidinha aqui embaixo pra galera não ficar faminta, né? Don't starve, galera. Don't starve. Beleza. Fica aí. E se alimentem direitinho. É importante a alimentação nos estágios mais baixos da vida. Beleza. Vamos lá, o que a gente pode fazer? Porém, tem uns brinquedos da hora. Cama elástica de gravidade zero. Bata... Nossa, a laser tag, véi. Que foda. Que foda. Vamos colocar a laser tag. Uh! Beleza. Se esse não for o brinquedo com maior índice de atração do parque, eu me demito, mano. Eu mando a CIA ir para... Se você gostou daquele gostei, se gostou mesmo daquele favorito, me segue no Twitter, clica na página do Facebook. E é isso aí.